O motorista do carro praticamente voou na avenida Leste Oeste, em seguida perdeu o controle da direção e por pouco o estrago não foi pior. O trânsito estava corrente, normal, mas graças a Deus não estava vindo o carro nessa direção aqui. E aí o desnível ali é tão grande que ele foi suficiente para estourar um pneu meu. É como se o carro voasse ali. Isso, o pneu traseiro esquerdo foi suficiente e aí você numa velocidade, mesmo que seja compatível com a via, 60 por hora, você perde o controle facilmente. O motorista seguia nesse sentido da avenida Leste Oeste, ele ia para o setor Campinas, onde ele trabalha. Ali perdeu o controle do carro, o veículo bateu aqui nessa palmeira, dá para ver até a marca aqui, e o carro foi parar do outro lado da pista. Dona Maria tem contado o número de acidentes que já aconteceram aqui. No total, esse foi o 26º, 16º, esse foi o 17º grave. A gente começou, depois que começou a contar, né? Porque antes a gente não estava contando. Infelizmente foram tantos que a gente começou a contar. Nesta mesma semana, nossa equipe esteve no local para mostrar o acidente que aconteceu na noite do último sábado. No cruzamento da avenida Leste Oeste com a Castelo Branco, os motoristas perdem o controle por causa do desnível da pista e por pouco não registramos outro acidente. Dessa vez, o carro bateu no muro de uma lavanderia, exatamente onde fica o banheiro. Um funcionário que tinha acabado de sair, por pouco não se feriu. Só o susto mesmo, e grande. Agora você vai ter que consertar esse muro aqui. Precisa ser com urgência, porque eu não posso pegar minha lavanderia aberta, porque tem material de hospitais, que é uma lavanderia hospitalar. O carro não tem seguro. Os airbags foram acionados e a frente do carro ficou completamente destruída. A Secretaria de Infraestrutura disse que até sexta-feira vai colocar uma lombada eletrônica no cruzamento. E que não é possível nivelar o asfalto, porque existe uma rede de água pluvial que passa ali embaixo.